Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu vias político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O nosso convidado de hoje é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara e empresário da cidade, Luiz Alves da Rosa, o popular Luiz Rosa. Ele vai falar um pouquinho sobre a sua opinião aqui na cidade de Cubatão, nas questões principalmente do trânsito e da política. Seja bem-vindo, Luiz. Boa noite, Valentim. Boa noite, Ederbal. Obrigado pelo convite que me fez. Quero aqui cumprimentar a sua equipe técnica e cumprimentar também toda a minha querida cidade de Cubatão, que nesse momento difícil, sempre um pessoal guerreiro, abre as portas para se reinventar e se reconstruir na cidade de Cubatão. Nos comentários, sempre ele, Aderbalcão. Olá, nossos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação estarmos aqui hoje acompanhando a entrevista do Luiz Alves da Rosa, ex-vereador, ex-presidente da Câmara e atualmente grande empresário da cidade de Cubatão. O embaixador retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é o ex-vereador, ex-presidente da Câmara e empresário da cidade de Cubatão, Luiz Alves da Rosa. Bem, Luiz, vou falar um pouquinho aqui do seu currículo. Você tem total autonomia para me corrigir caso eu esqueça de alguma anotação sua. Luiz Alves da Rosa, 67 anos, natural de Passo Fundo. Luiz é gaúcho, do Rio Grande do Sul, em Cubatão, já há 48 anos. Foi duas vezes vereador, sendo uma presidente da Câmara. É engenheiro civil por formação, também empresário do ramo do roteleiro e é especialista em trânsito. Luiz, seja bem-vindo ao embaixador Brasil mais uma vez. Luiz, você sempre foi tido um político muito hábil dentro da cidade, chegou a participar de coordenação de campanhas e também, deve ser o cargo do executivo, do executivo, foi secretário, nunca deixou de recuperar a política da cidade. Como você avalia este início do segundo mandato, esses primeiros seis meses do governante Amaro Leleira? Pois bem, falar da política da cidade, para quem vive, vivencia a política diariamente, é um pouco difícil, porque a gente sente na pele. Ademário, prefeito da cidade, reeleito para o próximo pleito, teve o meu apoio, teve a minha participação no final da campanha, ajudei naquilo que pude. Como avaliar o trabalho? Ele foi eleito com compromisso de que ia, a partir deste momento, transformar a cidade, fazer aquilo que não tinha feito, porque pegou a cidade com dívida, com vícios, e iria colocar a cidade nos trilhos. Esperamos que sim. Torço muito para isso, sou um eterno incentivador da minha cidade e torço para que o Ademário acerte. Até o presente momento, vem tomando algumas ações um pouco drásticas, conflitando com a cidade. Alguns pontos são importantes e em alguns pontos também são tomadas decisões muito rápidas, muito enérgicas para o momento. O momento é difícil, tendo em vista o que aconteceu com os pirueiros. São decisões que vinham se arrastando a tempo e estourou agora, nesse exato momento, e algumas decisões até perceptadas. Quando você fala de decisões drásticas, quando você fala na questão dos pirueiros, é um grupo de trabalhadores que já estava na cidade há bastante tempo, desde 1996, o prefeito na época era o doutor Ney Eduardo Bisserra. Devido a esses anos prestados de serviços dos pirueiros para a cidade de Necubatã, você acredita que poderia ter tido um outro tipo de política para que a situação ficasse melhor para ambos os lados? Sim, sem dúvida. Me orgulho muito em ter sido, na época, presidente da Comissão de Obras e Serviço Público, onde nós, pela Câmara Municipal, aprovamos uma lei para beneficiar e contemplar o transporte alternativo da nossa cidade de Necubatão. Foi criado, na época era com combis, eram duas pessoas da família em forma de geração de emprego e renda, e atendendo assim melhor aqueles pontos mais difíceis, aqueles gargalos que existiam de atendimento urbano da nossa cidade, para atender a população. Assim, eles foram crescendo, mudando os seus veículos, aprimorando, trouxeram para dentro do transporte alternativo, os suplentes, acomodaram, uma forma errônea, já da época, e quando foram comprando veículos bons, eu ainda falava na Câmara, na época, que o transporte alternativo era de grande valia para a nossa cidade, porque o grande empresário que explora o transporte coletivo de qualquer cidade, ele vai comprar fazenda no Mato Grosso, vai comprar fazenda nos rincãos do nosso Brasil, e o perueiro transporte alternativo investiu o seu dinheiro com um veículo melhor, com mais condições de vida para atender a população. E eles ganharam essa credibilidade com a população. Pois bem, eles se organizaram através de cooperativa, através de sindicatos, mas não foram bem orientados. Quando foi removido o pessoal dos bairros Cota, para os Bolsões 7, 9 e Rubens Lara, então sobrou alguns transportes alternativos daquela área. E foi remanejado para as linhas aqui da Vila Esperança, a Ilha Caraguatá, foi acomodado esse pessoal. Errado, deixaram um rabo para trás, um rabo jurídico. Quando veio a empresa se instalar aqui, e foi a detentora que ganhou o contrato, ficou aquela situação jurídica, e eles não se prepararam para isso. Foram por promessas de político que não honrou com vocês. Então, houve esse erro, um erro irreparável, e ocasionou aí 140 pais de famílias desempregados, com os veículos encostados aí. Para resolver isso, depende de um querer que eu acho muito difícil, muito difícil para que isso aconteça, porque estava na mão de vocês, e não foi administrada juridicamente para se manter esse contrato de concessão dessas linhas em todos os bairros. Ademaro, você avalia essa questão do transporte? Luiz Rosa, então, foi um conjunto de coisas, então, me parece que, então, os perueiros não se organizaram, e o Ademaro só cumpriu a determinação do Ministério Público, que o Ministério Público determinou o encerramento dessa atividade dos perueiros, não foi a decisão do Ademaro, certo? Porque ela entrava em concorrência desleal. Ela transportava os passageiros e dando, assim, um prejuízo para a empresa. Então, a empresa entrou contra isso aí, dizendo que ela estava tendo prejuízo. Então, como ação da empresa? Entrou com ação na justiça, e a ação da justiça se cumpre. Agora, como reverter esse caos? É muito difícil. Só se apresentar outro projeto de autoria do Executivo, ou de comum acordo com a Câmara, diminuindo o número de transporte alternativo e se voltar a implantar novamente. Esse aí eu entendo que acabou. Se quiserem, tiver vontade política e interesse de fazer pela cidade, pode ser feito ou não. Luiz, você que é dos bairros Cota, um bairro afastado da cidade, olhando, um minuto, olhando pelo lado da população, você que já pergunta a perua na vida aqui em Paraná, como você tem o olhar de população para isso? A população aceita, porque é um transporte mais rápido, é um transporte mais atencioso, um veículo menor para transportar. Por exemplo, aqui, você entrar um horário desse aqui na Vila Esperança, é quase que impossível você entrar com ônibus. Com um transporte alternativo, com a van, com 21, 22 lugares, é muito bem mais rápido. Assim como ir na Ila Caraguatá, aquela estrada também bastante reduzida. Então, esse transporte, através de van, a população aceita e sempre aceitará por causa disso. Agora, é possível também que o transporte que ganhou isso aí seja colocado também em veículos nesse porte. Aí é uma questão administrativa. Bem, os comentários do Luiz do Baixão do Brasil encerrando sobre o nervo alto, mas na SEDEM tem muito mais a tratar sobre transporte, sobre câmara, sobre política, sobre diversas áreas. O Baixão do Brasil é na TV Pó, e também 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 na TV Pó. Restaurante Casa da Sogra. Agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra. Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp. 3512-0609. Restaurante Casa da Sogra. O Embaixador retorna para dar continuidade à entrevista com o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, empresário da cidade, Luiz Rosa. É bem, Luiz, nós terminamos o número bloco falando de transporte, né? Uma questão que vem sendo bem debatida, aqui na SEDEM 4, não só com a questão dos periores, né? O transporte alternativo, mas também com a questão dos caminhoneiros, que há pouco menos de duas semanas estiveram na Câmara, estiveram reivindicando, fez o João Passa Municipal, a Debalcão também acompanhou essa jornada. E o Luiz foi empresário do ramo de caminhões. Como você avalia toda essa situação, Luiz? Pois bem, Valentim, falar de caminhão na cidade de Cubatão, falar na Baixada Santista, é muito difícil, né? Porque existe o exagero também do proprietário de caminhão. Existe o exagero por parte das pequenas empresas de transporte com caminhão. Por exemplo, eu moro no Vale Verde. O Vale Verde hoje tem muitos e muitos caminhoneiros que moram na Praia Grande, deixam o veículo estacionado à noite, pegam o seu carro e vai para casa. No dia seguinte, vem, deixa o carro na portaria, pega o caminhão e vai trabalhar. Tem muitos proprietários e empresa que garantem o transporte, garantem a vaga para o motorista do caminhão, mas o motorista também deixa o caminhão em frente à sua casa e o caminhão é da empresa. Pois bem, eu não estou contra os caminhoneiros, mas há que ter um critério. Muitos e muitos, Vila Nova, Casqueiro, um terreno tem 10 metros de frente, ele pega o cavalo mecânico dele, deixando em frente à casa dele, ok, o cavalo é dele, o terreno é dele, está cuidando do patrimônio dele, dos dois patrimônios. Mas ele ir para a casa dele, levar o cavalo engatado numa carreta de 20 metros de comprimento, ele vai trancar a casa de mais dois, três vizinhos. É errado. Então, tem que se tomar uma decisão. Quem tem que resolver isso é o poder público, através da prefeitura, através da Companhia Municipal de Trânsito. Mas para você tomar medidas drásticas, você tem que oferecer alguma coisa. O que foi oferecido para os caminhoneiros? Tem que ter aí bolsões feitos ao lado do casqueiro, ao lado aqui do centro da cidade, onde o caminhoneiro possa deixar seu caminhão. Acho que a CMT tem competência para esse, de cobrar uma taxa, manter um local, para ele deixar ali o seu caminhão e ir para casa ficar com a sua família. Não foi feito isso. Foi tomado medidas drásticas. Ainda bem que chegaram num consenso, num consenso, mas para isso o poder público tem que oferecer alguma coisa. Para oferecer alguma coisa, tem que ser cobrado também, porque não está aqui para fazer nada de graça. E tem espaço. Falar que não tem, não. Existem vários campos de futebol, dado concessão, aonde poderia ter esses pátios, esses bolsões para ficar esse caminhão. Olha, falava muito naquele projeto da antiga Vila Paris. Quando eu, vereador, na Câmara Municipal, nós deixamos lá que os caminhoneiros de Cubatão tinham que ficar lá e era gratuito. Nunca ninguém pensou nesse projeto de lei que foi aprovado pelo Poder Legislativo, foi sancionado pela Prefeitura e poderia esses caminhões estar lá. Só que ninguém vai morar aqui no Casqueiro, na Vila Nova e deixar o caminhão lá e vir de ônibus. Mas poderia sim ser explorado isso lá também como uma alternativa. Ou criado esses bolsões dentro da cidade. Para não ter esse tipo de conflito, isso aí é feio. Trabalhar em conflito, já chega o que estamos convivendo hoje com o nosso país. O direito, o esquerdo e a vacina não vem para nós. Agora pegar aqui os caminhoneiros num momento desse, pegar é... Olha, vai conflitando muito. Então, prefeito Ademario, sei da vontade que você tem de administrar a minha cidade, a nossa cidade, mas põe esses assessores seus para trabalhar também e ajudar nesses momentos difíceis. O que foi o erro, Luiz? Se aplicaram uma lei, você ainda não tinha um contraponto para os próprios caminhoneiros. O erro foi... Foi o autarquia responsável, foi o próprio Poder Executivo, Talvez a Câmara devia trabalhar melhor no projeto, como você vê isso? Em poucas palavras, eu resumi. Está mal assessorado. Mal assessorado. Então, se tiver uma linha de conduta, alguém que trabalha, discuta com conhecimento, com conhecimento técnico, com conhecimento da cidade, a coisa anda muito mais fácil. O caminhoneiro nosso, hoje, é quem mora na cidade, reside na cidade. Muitos e muitos, aqueles que ganham um pouco a mais, já estão morando fora da nossa cidade. E nós temos que, em muito breve, ver essas pessoas começarem a voltar para Cubatão. Cubatão me orgulha muito de morar aqui em Cubatão, 48 anos. Vim para cá, ainda muito jovem, e tenho ainda muita vitalidade para lutar pela cidade. Gostaria que eles retornassem para a nossa cidade de origem. O pouco que eu tenho, eu devo à minha querida cidade de Cubatão. Esse fluxo do transporte do caminhão, hoje em Cubatão, você tem um alviário, foi feito há alguns anos. Sempre teve todo esse transtorno, Cubatão está na região de mangue, na região de mares. E a gente também vê as ruas modificadas. Não é só a questão dos caminhoneiros frente ao poder público. A gente também tem que avaliar a questão dos moradores dos bairros. Essas pessoas que não estão a par de um lado nem por outro, mas ficam no meio do fogo cruzado. E muitas vezes tem seus imóveis danificados, tem as ruas, suas casas maltratadas, esburacadas. Você também foi um secretário de obras em um dos governos municipais que por aqui passaram. Como você avalia essas pessoas que estão nessa terceira via? Olha, para a gente avaliar as pessoas que estão na terceira via, tem o primeiro buscar entender a nossa cidade. Há pouco eu falava, eu tenho 48 anos de cidade de Cubatão. Eu nunca ajudei nem inaugurar e nunca passei por um quilômetro de rua nova aberta na minha cidade de Cubatão. Hoje tem que se reconstruir a cidade de Cubatão. Temos que unir, unir pela cidade de Cubatão. Nós temos que ligar aqui o bairro Vila Natal, ligar o Bolsão, ligar a Ilha Caraguatá, sem precisar de interromper a malha viária estadual, que é a Anchieta, imigrante, interligação. Nós temos que ter essa facilidade de andar. E quando você abrir essas estradas vicinais para ligar esses bairros, vai começar a fluir muito melhor o trânsito e vai começar a abrir local. Os caminhoneiros é de extrema necessidade para a nossa cidade. Nós moramos aqui num polo industrial, nós moramos perto do maior porto da América Latina. O caminhoneiro é essencial, mas tem que ajudar a organizar. Eles estão aí, eles querem ajudar, eles querem apoio, eles querem se acomodar, mas quem tem que oferecer é o poder público. Membros do Centro de Formado que estamos chegando no próximo bloco, né, profissional? Exatamente. Você que acompanha o Baixada do Brasil, não sei lá em terceiro bloco, a gente continua com a entrevista com o ex-presidente da Câmara, empresário da cidade, Luiz Alves da Rosa, em Baixada do Brasil, mas só aqui na TV Pó, de Bata, também na TV Ode Santos. Empório Lisboa, moda masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de abril, 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. O Embaixada retorna para dar início ao seu terceiro e também o último bloco, como já dissemos na abertura do programa. O entrevistado hoje é o ex-vereador, empresário da cidade e também foi presidente da Câmara, Luiz Alves da Rosa. Bem, Luiz, falar de... Luiz já teria aqui algumas outras oportunidades em diversos assuntos, como o trânsito, um assunto que o Luiz domina bem, assim, com a parte da engenharia. Luiz, você como comerciante também deve ter sentido toda a nostalgia que a maioria do comércio sentiu com duas outras de pandemia, uma no passado, outra esse ano, devido a Covid-19. Você como empresário, como alguém que investe na cidade, como você sentiu com o comércio estando na pele sendo comerciante? Valentim, a todos, lamentavelmente, esse vírus, essa doença, esse mal do século veio para exterminar com pessoas. Me lembro muito bem ainda em fevereiro de 2020, eu estava vindo da minha terra no Rio Grande do Sul de avião e lendo jornal dentro do avião observei e lá na Ásia tinha alguém se contaminado, atingido o pulmão e que era um mal que poderia invadir o mundo. A gente não acredita, a gente não quer acreditar e me lembro muito bem que entrou ainda uma senhora jovem ainda, bonita, com máscara e eu falei será que ela não está querendo ser contaminada por nós? Será que nós temos aqui infectado por alguma coisa? Não pensava nessa dimensão, ninguém pensava e isso aí foi para o mundo todo e nós brasileiros não estávamos nem preparados, nem sequer máscara nós tínhamos, nem sequer álcool gel nós tínhamos. Vergonha para o meu país, vergonha para o meu país. Não bastasse isso agora a questão da vacina isso é vergonhoso mas vamos falar do que interessa para nós nós temos que se reconstruir a situação do país já estava difícil estava ruim a economia do país vinha ruim não via boa das pernas claro que está agora até aumentou parece que aumentou claro que não tem emprego não tem para quem pagar então tudo aquilo que você produzir sobra daquele que produziu você vai vender e está vendendo mais o que? Na pecuária está vendendo grãos mas tem muita gente passando necessidade fome muita gente já estava da minha cidade de Cubatão muita gente aqui já estava passando necessidade eu via comerciante que tinha duas lojas e a sua casa já entregou a sua casa que não aguentava pagar aluguel estava morando dentro da loja com a família então imagina de 23 de fevereiro de março de 2020 até hoje como é que está a situação desse cidadão muitos estão colocando agora a culpa da Covid na situação porque tem vergonha de falar a verdadeira realidade está bem quebrada a nossa cidade não podemos até falar em nome de uma grande cidade temos que se reconstruir e nós precisamos do poder concedente olha eu sei o que é isso eu estou com um hotel ali fechado desde o dia 23 de março de 2020 até hoje por que? é um hotel que atendia algumas pessoas alguns amigos que vinham visitar a cidade mas atendia mais a indústria o pessoal que vem de fora para trabalhar hoje não vem hoje não vem e mesmo vindo é importante a prefeitura estar sabendo disso aí muitas casas alugadas para a empresa então veja bem os hotéis que tinha que dão renda que tira a nota fiscal antecipada e paga a prefeitura está caindo a renda da prefeitura será que aquele cara que alugou a casa quem alugou a casa vai pagar imposto para a prefeitura entendo que não então é importante ver isso agora está pago meu IPTU está pago as minhas leis sociais minha firma está aberta graças a Deus estou contratando mais gente hoje mesmo fazendo o jogo da política estadual fecha abre fecha a empresa abre está se mantendo o distanciamento social se mantendo higienizado vacinando as pessoas vacina em primeiro lugar mas nós está na hora de nós abrirmos pedir apoio do governo que ofereça para nós um prazo maior delate o prazo que tem comércio na cidade para pagar o IPTU para pagar o licenciamento para o ano que vem o restante de quem não pagou seria um bom benefício era uma boa ajuda porque olha as escolas não estão gastando merenda nós não estamos gastando tanto assim os hospitais estão tratando só da covid aquelas outras doenças aquelas outras cirurgias não estão fazendo então tem dinheiro em cofre vamos ajudar o comércio conforme geração emprego e renda para poder alavancar a nossa cidade para ajudar arrumar emprego para a cidade tem muita gente passando necessidade é claro que uma marmita um pãozinho uma cesta básica ajuda mas termina ela sacia a fome por 15 dias e o trabalho é digno e nós como comerciante como empreendedor visamos muito isso então nós precisamos desse apoio e não podemos esquecer que 80% 85% do emprego do nosso país é através dos pequenos comerciais você falou em vacina Luiz Alves Cubatão está vacinando já agora para o dia 30 de junho pessoas de 38 anos está baixando daqui a pouco vacina toda a nossa população você colocou aí a questão das empresas que estão fechando o seu hotel que está parado mais de ano você acha que a prefeitura teria como criar um canal para ajudar os comerciantes com empréstimo alguma coisa assim você acha que é possível talvez mais ou menos o governo federal vem fazendo com esse auxílio emergencial um auxílio emergencial municipal ou até mesmo algum cartão para uma prefeitura de São Paulo já vem fazendo para aqueles que são assistidos pelo consultor mínimo tem o poder a prefeitura tem seu poder de ajudar através de um incentivo para a nova empresa que vai se abrir da isenção do imposto por seis meses para quem reabrir um estabelecimento novo na hora a hora está agora de baixar também o valor das locações imobiliárias tem muitas pessoas que fazem exploração imobiliária aqui na cidade você vai alugar aqui uma uma casa alugar um ponto comercial é muito alto muito alto o aluguel então chegou a hora de fazer um IPTU regressivo para ele para ele pagar mais baixo o IPTU dele e baixar também o valor de locação desses imóveis e a prefeitura pode incentivar sim os pequenos comerciantes os pequenos empresários em forma de geração e renda para gerar emprego para a nossa população que está sofrendo tanto eu quero agradecer a TV Polo através do Valentim do Aderbal da sua equipe técnica por ter me recebido quero pedir desculpa a minha comunidade eu sou um incentivador muito grande a minha cidade de Cubatão e as vezes eu falo assim um pouco imponente cobrando mas é para o bem da nossa cidade eu quero agradecer a vocês peço que tomem a segunda dose da vacina eu já tomei as duas doses já tomei a terceira e entendo que a melhor saída nós não temos outra é a vacina muito obrigado aí por vocês terem me recebido estarei sem dúvida sempre atento a minha querida cidade de Cubatão é um prazer ser aqui nosso ex-adrebal bem eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos espectadores tem aqui o Henrique José Henrique Jorge o popular Perninha com sua filha na Beatriz e quero dar os parabéns para duas personalidades da cidade que fizeram aniversário esta semana que é o Walter Pinheiro Lima e a Cátia Tudo de Bom e um grande abraço da Carbelita Ferreira que é a postura da Prefeitura que é todo grande a gente a nossa prefeitura um grande abraço muito obrigado Obrigado um abraço para o companheiro um grande amigo sempre incentivador tanto do Embaixador Brasil como da Telepolo e também do jornal Folhas de Cubatão um abraço para esse que me pede ao querido Primo Amando da Tupai Móveis um abraço ao Eliseu que eu sou da Embaixada Brasil só aqui na Telepolo de Cubatão e também na Telepolo de Santos a Tupai Móveis 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 Obrigado.